Nós estamos aqui na M.A. que liga Caxias a São João do Soter. Nesse momento a gente registra aqui um princípio de incêndio, que seja um incêndio criminoso que foi feito aqui. E os profissionais da defesa civil já chegaram por aqui. O que a gente observa aqui é que possivelmente tenha sido um incêndio criminoso e numa situação como essa aqui fica até difícil combater, né capitão? Depois que a situação já chega a esse ponto aqui... A gente já considera como essa área já perdida. Então a gente só monitora para que não passe para o outro lado, que aí fica mais difícil de você combater. Aqui já entra no salto negativo da vegetação perdida. Aí a gente faz só o monitoramento. E com o aumento do vento é que fica desse jeito aí. O que causa realmente é o vento, o tempo seco também? Mas o principal causador realmente é o ser humano. O ser humano, né? Crescendo em conscientização resolve tudo, né? A gente espera, né? A campanha que vai ser desenvolvida começa agora dia sexta-feira, né? Dia sexta-feira agora, dia 30, começando pela Polícia Rodovela Federal, junto aos motoristas, os caminhoneiros. Olha só, a gente vai registrar aqui. Olha só nesse momento como é que está ali. Ou seja, toda essa fumaça atrapalha também o motorista que pega a estrada nesse momento. Olha só como fica ali. Realmente não dá nem para enxergar direito. Então a campanha começa sexta-feira agora durante três meses, é isso? Setembro, outubro e novembro. Uns três meses do período de estiagem a gente faz essa campanha de conscientização da população e também um combate direto a esses casos. A gente fica triste porque alguns animais são mortos nessas queimadas. Animais silvestres, né? Pacas, entre outros animais aí. Mas isso realmente passa pela educação. Toda a biodiversidade é prejudicada, né? Exatamente. E passa muito pela educação da população. Ok, então. Vamos ver aí. Olha só. Olha só como se alastra rapidamente ali o fogo. E alguns animais vão fugindo, como a gente observa. Olha só. A parra é o terceiro que pega em mim aqui. E é só na minha cara. Não sei se é caraca mesmo. Realmente é muito triste essa situação aqui, por conta que assim, a natureza é consumida rapidamente. Ou seja, uma árvore dessa que leva muito tempo para crescer, rapidamente é consumida pelo fogo, pela irresponsabilidade de algumas pessoas que ateam fogo de maneira criminosa, né? Olha só. Olha a visibilidade para o condutor. E aí os profissionais aqui, eles ficam monitorando agora. Inclusive a Secreta, a Coordenação de Defesa Civil, no caso, ela monitora, tem uma equipe permanente aqui. Nesse caso aqui, é para tentar impedir que o fogo passe para o outro lado aqui da pista e que ele se alastre ainda mais, né? Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Essa coisa é uma coisa onde está podemos nos liberar aqui. E aí